e aí galera tudo bem com vocês galera falando um pouco mais sobre greves é o que movimentou nos últimos dias aí é a greve do metrô é junto com o pessoal da sapesp é bem e porque as duas se juntaram porque as duas se juntaram porque as duas são as últimas que podem ser privatizadas e que está com risco de ser privatizada iminente as universidades dificilmente vão conseguir mas as empresas públicas estaduais com o novo governador tem grande risco então vamos focar diretamente no metrô fontes internas do metrô sem sabia o que para cada dinheiro que entra lá da parte pública ela ela é incentivada ela vai parte do dinheiro para a área privada é e porque ela vai para parecer que a área privada tá no azul e a área pública tá no vermelho então você tira uma porcentagem de todo o dinheiro que entra na área pública que é muito maior enquanto uma ou duas são privatizadas das linhas as outras quatro cinco linhas são públicas então necessariamente é claro que entra mais pessoas nessas áreas passando na catraca do que naquela área lá da privada que usa pois é galera pois é se entra mais gente lá na pública significa que o serviço está funcionando bem porque ninguém reclama de atraso de metrô ao longo da semana ao longo do mês ao longo do ano e daí que eles estão fazendo então eles pegam um dinheirinho o dinheirinho que entra na área pública e jogam na rede privada porque pra que pra que aparecer que o negócio está no vermelho que os funcionários não trabalham direito na área pública esse é o ambiente isso é que está sendo falado na greve só funcionários sabem disso não é só funcionar políticos vão saber disso também então por isso que a greve dos metroviários tem esse esse porém é tem isso que as pessoas não comentam só comentam não tem que privatizar não não tem que privatizar e daí rádios que são privatistas quais rádios patrick pode citar alguns jovem pan é uma delas outros canais eu não lembro dos canais que são a favor de privatizar não tem é difícil contra a única emissora que fica ainda martelando tem que privatizar que não presta jovem tá que mais essa best essa vez de galera essa vez de galera essa vez de galera essa vez de como você vai privatizar uma empresa de infraestrutura onde tá lá que não tá sendo investido ou que não tá valendo a pena ou que o trabalho é ruim onde tem reclamação da sabesp nos jornais não tem galera não tem é ser simplesmente a vontade de privatizar é um governo privatista é bebe tá beleza se você curtiu esse vídeo deixa o seu gostei quer que eu fale mais informações deixa o seu comentário aqui que parei mais um vídeo sobre isso aí e assim nunca não galera quando tiver mais vídeo tu vai lá te avisa beleza galera porque não tem mais é nós